Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender raciocínio lógico e matemático para o concurso do MP do Rio de Janeiro? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje está aqui, tudo lindo. MP Rio de Janeiro, raciocínio lógico e matemático no MP, Banca FGV. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E claro, ative as notificações, o famoso sininho. Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Legal? E agora vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Olha que depoimento bacana da Marina. Vivi anos convivendo com a mentira que matemática não era para mim. Deixei de fazer vários concursos por causa da matemática. Até que conheci os professores Renato e Marcão. E mudou meu pensamento e atitude. Fiz o concurso para agente educador. acertei 7 de 10. Me levando a ser aprovada e classificada no número de vagas. Marcando o meu V da vitória e já estudando para outros concursos. Obrigada professores Marcão e Renato. Sou muito grato a vocês e ao MPP. Marília Patrícia. Marília, juntos. Isso é que eu falo. Juntos conseguiremos essa vaga. Sensacional o seu resultado. Essa prova, ela foi realizada esse ano. Foi uma provinha muito complicada. Muito acima do nível. Ninguém esperava a prova de agente educador ser do nível que foi. Realmente foi muito complicada. Muitos alunos zerando aí as provas. Mas quem estudou aqui no MPP conseguiu se safar e foi aprovado. Ela acertou 7 de 10. Então ela foi muito bem. Porque a maioria dos alunos acertavam 3, 2 ou até mesmo zeravam a prova. Que resultado fantástico. Muito obrigado pelo seu depoimento. E eu tenho certeza, você que está aí nos assistindo, que vai fazer o MP do Rio, isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Você acreditar que é possível e parar de encontrar, parar de apontar culpados para as suas derrotas. Parar de falar. Falar pouco e agir. Começar a agir, levantar, correr atrás. Como é que eu faço para comprar o curso aqui no matemática para passar? Como é que eu faço para estudar matemática? Enfim, começar a agir, pessoal. Parar do blá, blá, blá. Sair do blá, blá, blá. Agora é foco. Pensar que faltam aí alguns dias aí para a prova. Mas pelo curso ser online tem como ainda você correr atrás do seu prejuízo. Já fiz um cálculo aqui. Está mais ou menos, você comprando aí o curso com a gente, está mais ou menos aí 3 vídeos por dia, 4 vídeos para você assistir. Aí basta você traçar uma meta, ter foco e o resultado chega. Legal? Agora, pessoal, é de verdade. Caneta e papel na mão. E simbora, vamos dar início aí ao nosso aula. Está aqui as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Está aqui, arroba, marcão, mpp. E vamos dar início. Está aqui a primeira questãozinha da nossa aula de hoje. Vamos lá. O que diz aí a nossa primeira questão? Considere a sentença. Se Marta gosta de piscar, então ela gosta de sirir. É uma sentença equivalente à sentença dada. Então, pessoal, vamos lá. Existem duas regrinhas de equivalência para a condicional. Existem duas regrinhas. Vamos lá. Aqui. Primeira regra de equivalência. Primeira regra de equivalência. Mantenha o ser, então, na frase. Mantenha o ser, então, na frase. E depois, nega tudo e inverte. Simples assim. Então, mantenha o ser, então, na frase. Nega tudo e inverte. Segunda regra de equivalência. A primeira regra de equivalência. Mantenha o ser, então, na frase. Beleza. Agora, na segunda regra de equivalência, o ser, então, ele virou. Ou é a regrinha do Neymar. Nega a primeira ou mantém o quê? A segunda. Olhando aqui as alternativas, fica claro para a gente que ele mantém o ser, então, na frase. Se ele mantém o ser, então, na frase, todas as opções têm o ser, então. Aí o aluno tem que ter essa percepção na prova. Dá uma olhadinha nas opções. Mas, se ele mantém o ser, então, na frase, ou seja, o ser, então, ele se transforma no ser, então, o ser, então, virou o ser, então, novamente. Pergunta aos silvares. Vou até aparecer aqui de novo. Coloca aí no bate-papo. Ele usou a primeira ou a segunda regra de equivalência? Pelo que eu falei com vocês. Vamos lá. O ser, então, se transformou no ser, então. pergunto, ele usou a primeira ou a segunda? Vamos lá. Tempo aí para você pensar. Um segundinho para você colocar aí a resposta no chat, no bate-papo. Ô, Marcão, com certeza, pelo que você falou, ele usou a primeira. Exato. O que eu falei para você na primeira regra de equivalência? Mantenha o ser, então, na frase. Depois, nega tudo e inverte. Então, está aqui a regrinha. Mantenha o ser, então, na frase. Mantenha o ser, então, na frase. Agora, nega tudo e inverte. Aí, vamos lá. Marta gosta, vai ficar Marta. Não gosta. Marta gosta de Siri, vai ficar Marta. Não gosta de Siri. Só que, se eu passar para dar vista nos caderninhos, a galera desesperada vai marcar a letra A. Só que aí, pessoal, você não está seguindo a regra. O que eu falei para você? Para ser equivalente, não basta só negar. Está aqui, tem que negar e inverter. Por isso que você errou aí de bobeiro. Então, para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, como é que ficaria aí a negação? Se Marta não gosta de Siri, então, Marta não gosta de pescar. E isso acontece aonde? Na letra D de dado. Opa! Beleza? Então, foi. Mais uma questãozinha aí para a conta. Questãozinha de equivalência lógica que você não pode errar na sua prova. Legal? Passamos agora para a próxima questão. A próxima questão é de argumento. Olha aí. Renato falou a verdade quando disse. Está aqui. Está aqui. Corro ou faço ginástica? Acordo cedo ou não corro? Como pouco ou não faço ginástica? Certo dia, Renato comeu muito. É correto concluir. Então, pessoal, questãozinha de argumento, né? Ele te dá aqui uma sequência de afirmações e no final ele pede a conclusão. Então, vamos lá. Seguindo aí a questão, todas essas afirmações, elas são o quê? Verdadeiras. Opa! É o inimigo agindo aqui na nossa mesa. Vamos lá. Todas essas afirmações Elas são o quê, pessoal? Elas são verdadeiras. Aí, vamos lá. Lá no final, geralmente tem uma frase solta, uma proposição simples, que é o começo da nossa análise. Vamos lá. A partir dela, vamos descobrindo aí as outras. Renato comeu muito. Está aqui no final. Renato comeu muito. Isso é verdadeiro. Então, como pouco, é o contrário. É falso. Só que no ouro, pessoal, para dar verdadeiro, no ouro, para dar verdadeiro, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o segundo é falso, perdão, se a primeira parte é falsa, a segunda tem que ser verdadeira. Aí, eu vou brincando aqui. Não faço ginástica, é verdadeiro. Faço ginástica, ao contrário, é falso. Só que qual é o bisú? No ouro, para dar verdade, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se a segunda parte é falsa, a primeira tem que ser verdadeira. Então, corro é verdadeiro. Se corro é verdadeiro, não corro é falso. Tudo lindo. No ouro, o que eu acabei de falar para vocês? Coloca aí no bate-papo. No ouro, para dar verdadeiro, no ouro, para dar verdadeiro, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se a segunda parte é falsa, a primeira tem que ser verdadeira. Feito a análise, vamos à conclusão. Agora, eu chego aqui na conclusão. Vamos lá. Correu? Isso é verdadeiro. Está aqui. Correu. Isso é verdadeiro. E, fez ginástica? Falso. Fez ginástica, já é falso. Então, tudo eu estou tirando ali no texto. No E, se tem um falso, o resultado dá falso. Então, não pode ser a letra A. Não fez ginástica? Não faço ginástica? É verdadeiro. E, não correu. Não correu, já é falso. No E, se um é falso, o resultado dá falso. falso. Então, tudo é tirado das afirmações que ele dá para a gente. Correu? Verdadeiro. E, vamos lá. Não acordou cedo. Se acordo cedo, é verdadeiro. Está aqui. Acordo cedo. É verdadeiro. Então, não acordo cedo, é falso. Se tem um falso, dá falso. Por quê, pessoal? no E só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então, se tem um falso, o resultado é falso. Acordou cedo? Isso é o quê? Opa! isso é o quê, pessoal? Isso é verdadeiro. Acordou cedo? É verdadeiro. Abaixei aqui o celular. Acontece. E, cabeça de gelo. E correu? Verdadeiro. No E, tudo V da V. Então, com certeza, o gabarito é a letra D. Tim Marcos, analisa a letra E. Com certeza. Não faço ginástica. Verdadeiro. E, não acordou cedo. Falso. No E, se tem um falso, o resultado é falso. Então, mais uma questãozinha para a conta. Tudo lindo. Passamos agora para a análise combinatória, pessoal. com certeza vai cair na tua prova um probleminha de análise combinatória. FGV adora problemas de contagem. Adora, adora. Então, vamos lá. Vamos quebrar essa questãozinha aqui. Olha aí, pessoal. Vamos lá. Simbora. O presidente e o vice-presidente de uma comissão são escolhidos entre os dez deputados do partido X e os seis deputados do partido Y. Os partidos acordaram que os dois cargos não poderão ser ocupados por deputados de um mesmo partido. O número de maneiras diferentes que se pode escolher um presidente e um vice-presidente dessa comissão é... Então, pessoal, coloquei essa questão aqui de propósito. Por quê? O aluno vai olhar que comissão, aquele aluno que só decora, não raciocina, ele vai achar que isso daqui é uma combinação. Só que eu sempre falo isso nos meus vídeos. Deixa eu voltar aqui para a casinha. Sempre que num grupo acontecer uma classificação entre os membros, a ordem, nesse momento, dessa ordenação, ela vai importar. Por quê? Ele classificou as pessoas dentro do grupo. Então, sempre que tiver uma classificação dentro do grupo, esse grupo não será considerado uma combinação. Tá legal? E sim um arranjo. Por quê? A ordem importa. Marcos, presidente. Renato, vice-presidente. Se eu trocar a ordem, não mudou? Agora o Renato é o presidente e o Marcos é o vice-presidente. Então, pessoal, mesmo aparecendo ali a palavra comissão, nesse caso, esse probleminha não é de combinação. É um probleminha de arranjo. Só que aí, pessoal, a gente não usa a fórmula do arranjo. A gente usa a técnica da contagem. A gente vai usar aqui o princípio da contagem, o princípio multiplicativo. Qual é o bisu aqui? Vamos lá. Primeira coisa é entender o que a questão está falando. Não é isso? O que ele está falando aqui? Ele quer formar uma comissão que tenha um presidente e um vice-presidente. Então, aí, pessoal, já tem duas situações aqui. Como não pode ter nos dois cargos membros do mesmo partido, então, obrigatoriamente, eu tenho que separar esse problema em casos. Primeiro caso. Qual seria o primeiro caso? Vamos lá. O presidente ser escolhido do partido X e o vice-presidente do partido Y. Ou, qual seria o segundo caso, Marcão? O presidente ser escolhido do partido Y e o vice-presidente ser escolhido do partido X. Então, temos ali duas situações. Vamos lá. Primeira situação. Vamos lá. Primeira situação. Né? Qual seria aqui a primeira situação? Opa. Vamos lá. Primeiro caso. Escolher para presidente membros do partido X. Então, eu teria aqui quantas possibilidades? Dez. porque eu tenho dez deputados no partido X. E... Esse E significa o que para a gente? Multiplicação. E... Vamos lá. Agora, eu vou escolher membros do partido Y para a vice-presidência. Partido Y tem quantos membros? Seis. Então, dez vezes seis daria quanto? Sessenta. Segundo caso. Qual seria o segundo caso? eu vou escolher agora para presidente membros do partido Y. Então, eu teria seis possibilidades. E... para a vice-presidência eu vou escolher membros do partido X que seria dez. Então, seis vezes dez vai dar sessenta. Somando os dois casos teríamos aí quantos resultados possíveis? Cento e vinte. Gabarito letra E T eu vou passar no concurso do EDP Rio de Janeiro. Gostaram dessa questãozinha? Legal, né? Agora, vamos lá, pessoal. Passamos aí para a questãozinha de frações. Vamos lá. Duas empreiteiras trabalham na duplicação de uma estrada. Uma duplicou três quartos da estrada. Enquanto a outra duplicou um quinto. Com isso, as duas juntas duplicaram quanto? 95 quilômetros. Pode-se afirmar que faltam duplicar. Então, o que que a gente vai fazer aqui, pessoal? Usar o método MPP, né? Primeiro passo, eu vou somar aqui essas duas frações. Né? A primeira fez três quartos. Né? Isso? E a outra? a outra empreiteira fez o quê? Um quinto. Então, eu vou somar aqui essas duas. Três quartos mais um quinto. Como é que a gente soma frações? Multiplica e cruza. Então, vamos lá. Multiplicando embaixo. Quatro vezes cinco, vinte. Agora, vamos lá. Cruzando. Cinco vezes três, quinze. Quatro vezes um, quatro. Quinze mais quatro vai dar quanto? Dezenove. Então, elas juntas fizeram dezenove partes de vinte. Não é isso? dezenove e vinte avos. Só que isso equivale a quanto? A noventa e cinco quilômetros. Para tudo. Método MPP. Apareceu igual encontro total. Repete aí na sua casa. Apareceu igual encontro total. Então, fazendo esse macete, eu vou encontrar a extensão da estrada. Então, o que que eu vou fazer aqui? O que que diz o macete? Apareceu igual encontro total. Você vai dividir o valor todo de cima e o resultado você vai multiplicar pelo de baixo. Então, o total vai ser igual. Vamos lá. Noventa e cinco dividido por dezenove. Noventa e cinco dividido por dezenove vai dar cinco. Cinco vezes vinte vai dar cem. Só que cem é o total e ele está perguntando aqui para gente quanto falta. Então, falta. A extensão da estrada é cem. Os caras já fizeram noventa e cinco. Então, quanto falta? Cem menos noventa e cinco. Cem menos noventa e cinco vai dar cinco. Gabarito letra E. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, eu não acredito. Não estou acreditando nisso. Pode acreditar, pessoal, essa foi a nossa última questãozinha. Mas não vai embora, não. Deixa eu aparecer aqui novamente. Você que está se preparando para o MPRJ e quer ser aprovado, tem aqui, existe uma luz no fim do turno. Está aqui. Curso MPR de Janeiro específico. É isso aí. Esse curso, pessoal, ele está sensacional. Esse curso está com quatro bônus. É isso aí. O curso está completinho. Ele está com quatro bônus separados. Está lá bonitinho para você. Tem a parte de matemática, tem a parte de raciocínio lógico. todo organizadinho para você não se perder. E com certeza esse curso vai levá-los para um outro patamar. Com certeza vocês vão ficar de cara pulgou na hora da prova. Maiores informações, quer saber detalhes? Está tudo aqui na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo está escrito lá curso, aí vai ter um link do lado. Você vai clicar nesse link e você vai cair na página do curso. E na página do curso, na página de venda, vai ter lá todas as informações, quais seriam esses quatro bônus, tudo bonitinho para você. E no final vai estar lá o valor do seu investimento. Então, pessoal, não perca essa oportunidade. O investimento está bem bacana e é a sua carreira que está em jogo, pessoal. Você sendo aprovado no MP do Rio, tudo muda. você vai poder dar uma qualidade de vida melhor para a sua família, vai conhecer outras pessoas, outras amizades. E, cara, com certeza, você, no final disso tudo, você vai falar o seguinte, valeu a pena. Por quê? Valeu a pena cada centavo investido. E eu sempre falo isso para os alunos, uma coisa que eu sempre falo. se você é aquele aluno mais necessitado que, pô, o dinheiro é contado ali, é esse dinheiro que você tem que investir em você. Porque você vai dar valor a cada centavo. Cada centavinho, a cada... Você vai dar valor e, cara, você vai ser recompensado. O sofrimento é passageiro. E a nomeação, quando você pegar a tua caneta lá para assinar a sua posse, ela é eterna. E acabou. E vamos comemorar. Vai mandar para mim o convite para o churrascão da aprovação. Eu sou aqui do Rio de Janeiro. Então, cara, não adianta não. Eu tenho sete filhos e eu já estou me convidando. O professor vai mandar para o Marcão e família. Então, vamos aí. Vamos invadir aí a sua festa. Legal? É isso aí. Então, pessoal, é esse o recadinho para descontro aí. Então, me convidando, já sabe que eu vou levar. Eu levo aí a minha família. Beleza? Então, pessoal, qualquer dúvida, tirando aí a brincadeira, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo. Legal? Agora, vamos à nossa mensagem. Olha que mensagem bacana. Foco é dizer não. Ah, Marcão, vamos ali tomar uma cena. Não. Não vou. Estou focado. Estou aqui, estou disciplinado. não vou, não vou. Celular desligado, concentração, cabeça de gelo. Ah, vamos à praia, pô, está mó solzão. Não vou. Vou estudar. É? Vou estudar. Está boa. Você está focado, você está determinado. Nada vai te abalar. e juntos conseguiremos essa valia. Legal, pessoal? Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e matemática aqui para passar. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço.